Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o que você quer dizer? Que as armas que você está vendo no Senegal, de uma comunidade internacional, o que a gente disse, o que a polícia disse, o que Andoane disse, são mentiras. Se há munições, se há armas que entraram no Senegal, entraram no Senegal a partir do 20 octubre, enviadas desde São Betesco, destinos à presidência do Instituto Senegal. Então, o presidência não tem vontade de comprar as armas. Como podemos explicar isso? Nós consideramos, como uma delixão, que o que se encontra hoje em Sénégal, enviadas com armas, que podem ter de centavos, de milhares de Senegal. Essas armas foram entradas no Senegal pela polícia. E voici o que nós venimos de vocês. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com a presidência do Senhor Eta, e a que a sotação do Senhor Eta, e o ministro Belém, de Deus. Você já ouviu, e ouvir, entendido que, na realidade, Makissal achou as armas à Saint-Petersburg, em Rússia, contra sua população. O palco, normalmente, não tem a vontade de achar as armas, é o Ministério da Defensa é muito importante, e inclui os que criticam Makissal, eles têm maisons à Dakar, e Makissal, eles têm maisons à Dakar, e eu sou testemunha, mas é normal, que, às vezes, eles têm maisons à Dakar. Mas eu vou te dizer uma coisa, não há nenhuma instituição da sub-região, onde, eu não sei o que dizer, a contrair, a chamar aqui para... Os presidentes franceses, quando nós falamos aqui, nós começamos a ouvir o nome antes que você esteja presente na República, porque seu irmão nos falou bem, vem de onde? E a passada... Bom, vamos passar para a vitória superior. Ah! Assalamu alaikum, Daniel. Bom, vamos lá, 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 e o like, e o que você vai fazer, e o que você vai proteger a sua vida, e o like, o que você vai fazer. Então, o dia seguinte, ele vai estar com o trabalho. Então, nós vamos continuar com o trabalho. A gente vai falar sobre a luta do Uber, mas uma minuto. Então, nós estamos aqui no Sénégal. Nós estamos na espera de um bom dia. Nós estamos na compra de um pobreza. Nós vamos para todos os cairmos. Nós estamos nos compras do hospitalar. Nós estamos na vida de um alcance para você. Nós sabemos o primeiro que os enfermos a seus dois. Nós temos que se tratar e levar um médio. Nós estamos nos votos na liberdade. Nós estamos nos convos da liberdade. Nós estamos nos votos. Nós estamos nos votos na casa. que estão no trabalho. Eles estão no trabalho. Eles são no trabalho. Eles estão no trabalho. Eles estão no trabalho. Mas os outros activistas e os outros jovens são os patriados. Os senegalais que estão no trabalho para se reúne os patriados. Eles são no trabalho. Felicita. Felicita. Eu estou olhando para a CQA. Eles estão no trabalho. Eles estão no trabalho. Eles são exemplos. Os senegalais são o continente africana. Eles são um bom deízes. Eles estão no trabalho. Eles estão no trabalho. Eles são felicitados. Eles estão aí. Eles estão fazendo isso. Eu estou fazendo o TQA. Eles estão falando. de déclarar na África. É extraordinário. Na Tachaua, como eu sei lá, já está no Senegal. Então, o presidente Uso Manchão, ele não acudiu. Ele disse que ele estava no Sámo, ele estava no Senegal, ele estava no Senegal. Ele estava falando, o combate continua. Temos uma objetiva Que devemos nos Estados specifically Ele precisa confiar a uma coluna Uma filosofia Tanto que se um de MacIssal Seu Sengal, o Sengal não tem mais nada 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 Não tem que se torne Não tem que se torne Tudo que pode paralysar a economia Não tem que paralysar a economia Não tem que paralysar Porque, simplesmente, tem que MacIssal se torne Nós somos revolucionários. 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 Porque nós temos que... O objetivo do que nós temos que irmos fazer isso. Nós temos que fazer audiência com a qualificação. Nós temos que fazer audiência com o Brasil. Nós chamamos para o normal. O que está interessamos é o Sénégal. O que está interessamos é o Brasil. O que está interessamos é o qualificação do palais. O que está no regime. O que está no regime. Os assassins ou a traga os quadrados. Então, quem está direito? Agora, quando eu aceite o pacifico, pacifico é algo. Você pere para um democrático. Ele é filho, era pessoa tem um mente ele não é uma pessoa e não é uma moda pacifico é pacifico ele fala que tem a verdade tem a consideração tem o reúmi respeito aos instituições respeito aos Senegalais Tentando tudo é o que é sua vida mas muito tempo Mas a gente quer que a gente Kese a gente quer que a gente Para fazer o respeito Que não invoca a pacificação Porque a gente tem que se derrade Mas podemos falar aqui A pacificação A questão que você diz Quem é que você gosta feliz, não é um democrata C'est um dictador, um criminal Um aprendiz dictador Aqui eu estou, que eu estou a mão de aquele Quem não tem de vergonha, não tem de cerveza É um monstro, ele não é humano Ele é o rei, ele é o sexo, ele é o feno É isso o problema do Sénégal Eu preciso encontrar o poder É um Pinochet Biche Pinochet Biche Pinochet Sal Pinochet Sal Eu não sei Eu não sei Porque nós, cada vez que nós dizemos Nós dizemos Respetu a própria instituição De justiça De arme De uma força de defensa Porque se respeita a armada Nós temos uma armada Nós temos um conteneiro Munições, munições, munições Na aeroport Na port de Dakar Nós temos um conteneiro que tem um fetal Com munições aqui Nós dizemos Nós dizemos Nós dizemos Nós dizemos Nós dizemos Agora nós chamamos para poderá estar na verdadeira da conta da rede de tracias foi coati demônio co stade como arena bobo e-mail de dour fordhine soque hélène stocking o copal palé teme-anamo regime bigard regime bigard le nebo mufay Eles não estão entendendo o armamento. Eles não estão entendendo o mercado no nosso. Porque se falarmos ao Poutine, ele não vai vir. Porque ele não vai vir. Ele não vai vir. Então, se ele não vai vir. a me do you know a me damson marxano a bairro é bandilha nunca tinha marxano a brincu de jeter oui vocês o 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 Sim, sim. Mas você vai exposer para mim? Sim, sim. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que você já viu. Eu vou falar sobre o Al-Quran. Sim, sim. Você vai exposer para mim? Não, eu vou falar sobre isso. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Ok, ok. Sim, sim. Você vai exposer para mim? Ok. Então, se você falar sobre o Poutine, se você não tem uma arma de boa. Porque eles estão empruntos. Mas você sabe que quando a guerra na Ucrânia, quando a guerra, o que o tempo que a guerra, a uma guerra noire. Mas os EUA, os EUA, os EUA, os EUA, de quem está a des pessoas? Os EUA, devem seul положir-fechamento. Tem!!!!! da guerra, todos humanos. Então, oシA, 00, outro dia. Mas os EUA, os EUA, de quem está empruntos? para que? não para o arsénégalais ou para o arsénégalais mas para o arsénégalais como nós somos, eles são os dores balas como nós? Armação Sénégal agora é o que é a reação da armada sénégalaise face à essa trahison essa trahison da justiça essa trahison essa trahison porque a presidência não tem prerrogativa para ser feita a presidência da república a presidência não tem prerrogativa para ser feita a armada, não tem prerrogativa para ser feita e bem, R$45,000,000,000 de sacos Abdou Karim ministro de l'Environnement a armada e feita a armada e feita ok, obrigado 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 então vem sénégalais Antoine Diom é feita eu falo o mais 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 quanto o mais o mais as as o mais quem qu' as Então, eles não ficam com o perna. Mas os militares estão aqui. Porque eles ficam com o patrão. Eles não ficam com nada de vida. Para você dizer, se tem um pai de família que é um maisanteur, toda a família se torna um menteur. É isso hoje. Quando nós estamos passando, nós estamos nascendo. Nós não vamos negociar. Nós não vamos arrumar porque nós somos um Estado criminoso. um Estado bandido que tue os cidadãos sénégalais Makissal tuei 53 cadavres assassinatos 53 assassinatos eles estão fazendo uma comadreja 49 em Dofana 4 pessoas eles estão batendo 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 então eles estão 54 K학issal na colonia ele tinha 54 assassinatos agner 54 assassinatos até 12 anos nagejata que um homem ele sabe que picky Quem foi a violado? A violão? A 54 mortes! Lá que você teve casse de 20 anos, a ele foram retirar suas armas. Uma vez, ele foi esse dia. Portanto, os dois vir. Os dois vir, por que o dossiê não foi fechado? Tem um secret de luta? Tem uns dois vir. Esse é o senhor, ele vai para o senhoras e o senhoras de governos, ou você já deve ter esse presidente de casa. Os senegalais, estamos falando. Os senegalais, eles terminam. Os senegalais terminam. Os senegalais terminam esse regime de fodeiro. Se você fala, para que você tenha um problema. Você tem um problema. Você vai fazer uma taxa de dinheiro. Você não vai amplificar a situação e complicar a situação. porque você não será aqui em 2024 não funciona eu acho que não está o que a gente quer ter dito porque a gente quer ter sua estimada o que a gente quer ter uma obrigada para a gente ver porque a gente quer ter sua estimada quando tu tem que Antoine Jon tu te interrompas tu te les as dado todos os mais que eles se abris mesmo se tem que matar os Sénégalais, não tem que matar os Sénégalais e não haverá porque havia os 14 mortes no mês de março e não haverá a seu nível não haverá mas mas no plano internacional, mas no plano internacional, há desas que você não se fome, nós ouvimos os ministros dizem que o Pape Mali, o ministro de Genes dizem que ele precisa matar os Sénégalais, para ficar aqui. Isso é o discurso do seu ministro, Pape Mali, o ministro de Genes. Jérim Sek, o que disse? Ele precisa matar 90% dos Sénégalais, ele precisa matar os Sénégalais para ficar aqui. Isso, nós ouvimos o Jérim Sek, o jornalista, disse. Então, você, o Pape, vai confirmar o que você disse. Então, você, o Maricel, com tudo o que os Sénégalais fizeram, o seu objetivo é matar os Sénégalais para ficar por força? Você é um pouco, um disciplinado. Você vê, no terceiro mandato, você tem que me perguntar, você tem que me perguntar, você tem que perguntar, quem vai fazer os Sénégalais? Você tem que perguntar, que searti, quem vai fazer os Sénégalais? Se esquecer, o que você sente? Você tem que perguntar perguntar, o que você está lá? Você tem que perguntar, quem vai fazer os Sénégalais? Você tem que perguntar na Sinégalais? Não deixe-se de fazer isso. Você vai fazer isso. Não deixe-se de fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Porque a hipocrisia. Alguns Sénégalais têm uma oportunidade. Não deixe-se de fazer isso. Não deixe-se de fazer isso. Nós queremos falar. Para falar aqui. Não deixe-se de nos buzzes, Porque não deixe-se de fazer isso, mas deixe-se de nos impulsores. Não deixe-se de nos impulsores, não deixe-se de nos impulsores. Não deixe-se de nos impulsores. São todos os rodellyios e um todo, como você não já disse pentru a zanso. Já vamos formar a Kenny Vaz. Masinen fundraising vai toda Mas aqui... Aqui o Guil говор amas. Não há boas... Nós somos uma boas... Nós somos uma boas... Não faça grátis... Não reculemos... Nós somos... Vemos todos todos nos dias... Como se fosse de coração... Porque é parte... Ou seja, você não tem que ter a oportunidade de sair daqui... Você não tem que ter lá... Porque nos países... As pessoas são bem... Isso é só isso. Não há hipocrisia. Nós precisamos de falar, de pacificação, de dialogar. Porque, antes de falar sobre os criminosos, ninguém vai dialogar com ele. 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 Vocês não têm um democrata no Sénégal. Os políticos. Alguns têm um dictador. Não há um instituição de sénégal. Não há um instituição de sénégal. Não há um respeito. Não há um respeito. Os senegalais estão fazendo um tipo de riscos. Não há um respeito. Ele não se adereça de uma forma arrogante e insolente ao Sénégalais. E é isso o problema de Max César. Então, vocês estão aqui para falar sobre o quê? Sim. Agora, se que vocês quiserem, mas feçando nosso direito de resistência. Vocês estão aqui. Sim, sim. Sim. Aos respeito. Sejam se aproxando nosso direito de resistência. Porque a resistência está na Constituição Sénégala. Deuxièmement, o que você vai parar, é que você vai para o Sénégalais. Porque você vai para o Sénégalais. Porque o Sénégalais tem atenção ao presidente Ousmane Sanko. Assim, se prepara o Sénégalais, você vai para o trabalho. Mas o trabalho para o trabalho. Para que você faça o trabalho para o trabalho para o trabalho. Aprendendo uma instituição do Sénégalais. Você vaibrar uma instituição do Tabaski aqui. Não há uma espécie de trabalho aqui. A espécie de Tabaski aqui. Na história política do Sénégal, quem não tem uma espécie de trabalho, nós não temos Tabaski. Não. Como você conhece, nós não temos Tabaski. Aqui, nós temos Tabaski. Agora, 24 horas por 24 horas, nós vamos para o Osmar Sanko. O que é que você quer dizer, é que o Sénégal vai para o filho. Nós vamos passar na vitória supérieure. Para me dizer, você tem problema com você nervioso. A polícia de Sénégal. 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 Todo mundo. Olha, galera, você pode falar. Que isso? Sim. Olá. Eu sou o grande trabalho. Nós esthere songs de Sénégal praiaUS. São Menda Corrado? dismantle. Não. Sim, porque a difícil, no tempo, quando a gente vê que não vive a gente sencilla, não se veja que nós temos que fazer um caminhão, não se ver com o carro, não se veja com a carnação, não se veja com a carnação, que é a gente se vê como um homem, e que é um homem que não viveu. Sim, eles estão comendo, Eu não sei o que é que eu entro, não sei o que ninguém enro. E ninguém se sente o que eu entro porque, os que é que ele tem que atlertei. Porque eu conheço que tudo está aqui no Sénégal. Mas ela sabe quando fica com Thank Conda E Ibé Sénégal. Isso é que eu quero? Eu vou te dizer que você está ouvindo. Ok, muito obrigado. Meu coração é muito bom. Muito obrigado. Ok. Aqui os Senegal, vocês vão te matar as pessoas que não estão. Não estão se torne. 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 Você sabe que ele é o INICEF. Eles são nerviosos, eles vão ir ao Sénégalais. Eles vão ir ao Sénégalais. Todos eles ficam fechando. Uau, uau. Eu sou o Zia. Uau, eles estão no Zia. Uau. Primeiro, eu quero dizer que o presidente Ousmane, o bloquismo é o trabalho, não é normal. Eles precisam fazer isso. O que é o bloquismo? Eu acho que é isso mesmo. Porque todos os bloquismos estão no Zia. 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 Que nada. Os bloquismos estão no Zia. Mas vocês guardem? Pois é, mas vocês guardem o Zia. Não, aguissam. Vocês guardem? Porque eles não são pequenos. Agora. Mas mas... Mas... Eu sou o Zia. Osmane tem que conseguir os outros. Vocês não precisam deixar de dormir para elas? Não é só dar um... Porque você vai conseguir que ela possa sair. Então se repasse as activo. Sim. É isso? Mesmo que você fez assim? Mesmo que você fez isso, você vai repetir a sua participação. Mesmo que você quis fazer isso, você quer dizer, se há quatro filhos aqui em uma questão de se referência, pra dizer que se faça uma pessoa ou se faça uma forma, para a classroom, elas est investmentas, não servem o trabalho. Então, se pensar sobre o parcel, o parcel, não se faz com a alcança de 100 zone de chamele, o germany pelo PIKIN 150, e o coloban, a Cormosar. Quando aqui, a gente vai fazer uma resistência, a gente vai fazer uma vez na mesma hora, preparar o copo do moleto, mesmo tempo, a gente vai fazer a nossa vida. Um... Um hum. Então, a questão de organização. Quando people organizam Eu morno até no Senegal Mas isso... Porque ele é um coquetel molotov Um hum, eu não tenho um fete Um hum É porque o senhor presidente, nós temos que fazer uma reação, que nós temos que fazer o TFO. Olha, o Lu. Ele também tem que fazer o que eu fizemos. É o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lula, o Génie, o Génie, o Génie, o Génie, o Génie. O Lu, o Génie, o Génie, o Génie. É o Génie, o Génie, o Génie. A Organização da LAC. O Génie, a Organização da LAC. É assim que... É que eles precisam ter um desafio. Nós temos que ter um desafio que se levantar, é que eles vão ter o desafio. Isso é isso. Nós temos que a gente fazer uma pergunta que... A gente tem que se levantar, que nós temos que ter o desafio. Conta-se com a conta. Isso é isso. Uau! Desde que a parte de G.J.Y, Bikin, Yof, Gran, Yof, Koloban, Kermasar... Desde que o menos 100 pessoas... Um bravado para tudo, sabe? Então, se organizar... O menos 800 pessoas... Eles vão fazer um policiais... Um gendarmão... 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 Para todas as pessoas... Para compartilhar comun Education... Os сложgos sobre isso... E isso provavelmente é possível... Agora devemos fazer um roubo... O país do comentário... Um gendarmão... Isto está brukar com certeza... Onde eles ficam abrançados... E já chamam os trabalho sobre isso... O Brasil está demiss�ado... Não, 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 não. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa. Ok. O que é você? Não precisa ter a linha. Não precisa ter a linha. O que é você? 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 Sim. O que é você? Vou explicar duas coisas aqui. Um, estão aqui. Um, quem é? Um, que é o Senegal? Um, eu sou eu. Nós temos uma força de segurança e segurança, que é uma força de segurança e segurança. Vamos lá? Nós não temos uma força de segurança e segurança. Nós temos uma força de segurança e responsabilização. Nós temos uma força de segurança e Graham. Nós não temos de policiais e de gendarmeria. Porque o que está nos inquiétos do gendarmeria está aqui. Cuidado benefitos que o senhor Gendarmerie foi colocada à Gendarmerie. O senhor Moussa Tourey, o senhor Moussa Tourey, a 6ºt, a 9ºt que o senhor Gendarmerie fez a resposta e a Seu filho, o caso, o trabalho, o uso dos supereiros. Ou seja, isso é tudo. Isso é tudo. O que? Os trabalhadores, quem é a um dos? Quem tem a um dos? A cada um dos. Os trabalhadores estão atentados. Os policiais estão atentados. Os trabalhadores estão atentados. Quem está atentados? O ministro de Intérônia diz assim, Não é possível saber se tornar um processo de trabalho A polícia do Sénégal tem que se fundou O Sénégal tem que se fundou Tem que se diz que a gente pode ter Isto pode ser bom Basta, como vai ser bom? Isso faz muito tempo Os policiais e os gendarmes deveriam ter uma honra De quem está passando Eles precisam de as responsabilidades Mas eles não precisam de para servir Mas eles não têm a honra de ver o que está acontecendo. Nós não temos que ver os rossos. Eles são os rossos de convidados. Eles são os rossos. Eles estão se derrindo. Vem com as passadas. Então isso significa que a gente, eles não entender? Eles não entenderam isso. Então ele já tem uma guerra? Bem, vocês estão teus aborçados? Então, vocês estão me sinto, porque vocês ficarem nerviosos. Mas a história mais você fica com a polícia, que eles estão полезando. Eles cancelam o crime dos outros. Nós conversamos hoje, com as responsáveis, vocês falam dos vídeos que são por cinco anos. Então isso significa que vocês precisavam. Porque nós temos d процессores de pessoas e de 12 anos, são desçam moços. Ok. Os pessoal falam que os pessoal falam que eles falam, que eles falam desaparecer e a afiliado. Aqui não tem muitos casos. O presidente, o general, o policial, o gendarmeria, eles falam. Todos os assuntos. Eles são assuntos. Mas são um menta. D'accord. Os outros passam a dúvida. Uma coisa que posso notificar, Nós precisamos falar da plantinha de bastante. Passefe, o que é preciso da plantinha para falar? Pois não, não precisa de justificação ser Passefe. O que significa isso? Acredito, não, não compreixão nós? Nós não temos tempo real? Nós devemos saber o que fosse na Misa de Socorro? Nós temos o direito? Nós temos que irmos pensando para o que é isso da plantinha. Eu vou falar sobre a mobilização, mas de jovens engajados para ir derrotar as forças de l'Ordre Fofu. Eu me pedi a qual o serviço de comunicação de PASTEF. Ok. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Certo? o 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 Não vamos olhar para quem está na terra, porque eles podem achar a todo momento. Quando eles começam a se sentir nervioso, eles começam a se sentir. Vocês sabem que eles começaram a se sentir. Eu vou fazer tudo isso aí. Ok, Diadio. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim. Não, sim. Pega em doro. Não, não, ele é o acústado quanto. Então... Os pessoal já são atrás, Nós vamos continuar. Vamos continuar. Sim, meu irmão. Sim, eles vão vir. Olá, meu irmão. Sim, meu irmão. Eu sou a minha família, que eu estou aqui. Eu estou aqui, e eu vou falar sobre o avião de TV, para que vocês possam fazer isso. Eu sou a minha família, e eu sou a minha família. Eu sou a minha família, que eu estou aqui. Eu sou a minha família, eu estou aqui, e eu estou aqui. Eu estou aqui, porque são os filhos que eles estão aqui. Porque eles estão aqui. Eles são muito bem, porque eles não podem fazer isso. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, eles também precisam dizer assim que pode fazer essa de qualquer coisa. Porque eu deixo o meu olho então. Essa é a sua sua minha vida, para que eu deixe minha vida. Muita a gente do que não falou da mancha assim assim. Mas agora-lhe tem que a gente tem que fazer na vigilância. A gente deve levar afeitura. Que é o guia é. Quando eles viram, eles precisam que eles estão fazendo isso. Eles estão sempre levando. Isso é. Como se controla o meu filho de Safra. Para me fazer isso. Sim, eu gosto de pensar. Nós devemos pensar. Sim, nós devemos pensar. Sim, sim. Mas eu tenho certeza que estou em contato. Vámonos. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que estou aqui. Quando eu estou aqui, estamos aqui. Para quem está aqui. Estão aqui? Eles foram prontos para ele. Eles foram procurando em dinheiro por ele. A gente. Ele não tem que ir, não tem que ir embora. Ele não tem que ir embora. Ele pode ir embora. Mas isso é difícil. Isso não é difícil. Isso é difícil. Mas ele não tem. Não. Para mim, o senhor também vai tomar um negócio. Mas ele não vai tomar um negócio. Você quer que fazer isso? Eu tenho outra informação que vocês são os procuradores. Os procuradores e o Mansali. Eles estão aqui para dizer que os procuradores estão se recuperando para eles. Como é? Como é? Como é? Como é? É isso aí, é isso aí. Eles não têm pressão, não têm pressão, não têm pressão, não têm pressão, não têm recorrer, não têm recorrer o verdict. Porque eles sabem que isso é foda, não é. Não, não é. É foda, 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 foda. A mesma justiça francesa, um juiz francês disse que não é valável. Não é valável. Porque a gente que não tem pressão, não tem pressão, não tem pressão. Eles não têm pressão, não têm pressão e com a arme. Eles não têm pressão e a derrubado de gente. E a corrupção. Não tem pressão. Não tem pressão. Não tem pressão. Quem deve ter pressão? Então, isso vai ser rúo, não é. Então, a gente tem que serão? Eu sou o candidato, eu sou o candidato. Eu sou o candidato. Você espera o Conseil Constitucional, que ele não vai ser. Todos, todos. A sua casa. A sua casa. A candidatura de Ousmane Sonko, você rejeta o Conseil Constitucional. Não, não, não. Não, não, não. Você não é o candidato de Ousmane Sonko. Se você estiver aqui, não é o candidato de Ousmane Sonko. Se você estiver aqui, porque você sabe o que você está a dizer. Não, não. Ele se transforma em Senegal. Ele é o mesmo. Você é o mesmo? Ele se transforma em senegal. Eu vou fazer o combate, então eu vou fazer o combate. Então, é isso aí. Não vou fazer o combate. Ok, obrigado. Eu vou fazer o combate. Ok. Também, nós temos que fazer o combate também, porque... Há alguns africanos aqui, como os africanos. Todos eles estão falando sobre isso, eles gostam de saber. e também os malienses, os uvarianos, porque eles falam em Amstron TV e médias, em França, eles falam porque eles gostam do Sénégal, porque eles gostam do Sénégal, porque eles gostam do Sénégal, eles gostam do Sénégal, eles gostam do Sénégal, mas eles gostam do Sénégal, então eles precisam do Sénégal, então nós estamos fazendo oido na França, para os amigos panavicalistas, outros países do África e no plano nacional e internacional, nós temos dois os bens, os outros episódios justam do Sénégal, os bens, os Iwarianos, os Ghanaises, todos os bens podem ter, porque eles gostam do projeto, eles conseguem fazer apenas o próprio Afrique, Então, nós precisamos de uma comunicação em francês, então nós precisamos de uma comunicação em francês, então nós precisamos de uma comunicação em francês. À um certo momento, eu quero dizer que quando você está em francês, você pode intervenir em francês, para que nós possamos fazer um mensagem em francês. Porque é verdade, nós temos a comunicação em francês, porque eles não são comuns em francês, nós somos apenas com a comunicação em francês, então nós precisamos de uma comunicação, mas nós precisamos de uma comunicação, mas que no plano internacional nós não vamos ter uma comunicação. Então, Fofu, tem que... ...muito é isso, para que... ...muito seja... ...muito, porque... ...por que se entretenir no estado, ...sempre se entretenir, porque... ...sempre que se entretenir no país... ...sempre que se entretenir no país. Por isso, se faz aprender, ...como saber... ...como saber o Sénégal, ...como serão conversas com o Makisaldet, ...como serão conversas, ...como serão conversas. combate oi 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 o oi o 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 para a luta, só a luta liberta. Sim, sim. Porque também, a sua candidatura não vai falar. Não, ele tem que se batre. Não, ele tem que se batre. Porque? Não será servi de um plato de dinheiro. Não, não. Eu vou dizer que ele não vai falar. O jornalista me perguntou. Você vai falar que vocês vão votar. Você vai falar que vocês vão votar. Você vai falar que vocês vão votar. Vocês vão votar. Vocês vão votar. Vocês vão votar. Você sabe? Então, o combate, minha posição é simples. Eu vou dizer que não estamos em 2x2. Não, não, não. Eu tenho uma opção. A luta liberta. Não, não, não. Porque quem aqui, não é um democrata. Não é um democrata. É uma opção. É uma opção. voor o que temos que ver. porque é que você conhece esse aqui, e o que você fala depois, em privado. надо entender que vamos entender, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se concentrar no canal. Temos que, o combate começar, não temos pausa. Mas vamos, quem estamos assistindo? Não vamos divertir. Porque isso é divertido, estamos aqui. Estamos entrados para divertirmos. Mas, tchau! Depois da intervenção, eu quero voltar em francês. Não faça. Não faça. Vamos nos diversos. Isso é. Nós temos que fazer isso. Porque eu também vi, por exemplo, que se juntarmos no F24, porque... Então, o meu amigo, ele vai ficar lá. Ele vai ficar mais rápido. Porque ele vai ficar mais rápido porque ele vai ficar mais rápido. mas o que eu digo para mim, é que eu ainda não vou ouvir a uma coisa que eu vou ouvir. é que é alguém que vai reagir pela força. Tudo. Então, o que eu vou terminar, é para transformar esse cara aqui, é que eu vou ouvir a internet. Então, eu quero ouvir, mas depois a de ouvir a uma coisa que você vai ouvir. Então, eu vou ouvir. Então, sim. Alô, Balde? Sim, obrigado. Nós vamos passar a a linguagem de comunicação em francês porque você sabe que nós temos também de patriarcas que estão no plano. Sim, alô? Meu Deus, você está aqui? Sim, você está aqui? Alô? Sim. Meu Deus, você está aqui? Eu estou aqui, você está aqui? Sim, eu digo, eu estou aqui, mas ele não consegue com a receita? Sim. Sim, eu quero intervenir parte do que com muitos pontos. Sim, é um pouco mais. Eu estou aqui, eu tenho a pose que eu estou aqui e pela minha face, eu estou realmente entusiasmada. O que você está perguntando você? Eu falo isso, meu querido? Eu falei que ele estava mudando, eu não vou dizer que isso pode ser. Eu fiquei tão cansado. Foi muito importante! Eu saí, como eu te disse, eu acho que era o peril, mas eu não sei ficar em torno, mas eu não sei se torno de uma vez a lidar, eu não sei se torno o Primeiro, não sei porque você está sem a doelle, mas você está, Porque nós somos armados, todos eles estão fazendo isso. Aham. Você sabe que a gente tem que fazer isso. Sim, mas você sabe... Você sabe isso? Sim. Você prepara sua vida. O que você está fazendo? Mas você sabe que a gente tem que fazer isso. Você sabe que a gente tem que fazer isso. Você sabe que a gente tem que fazer isso. Exato. Você sabe que a gente tem que fazer isso. O que você não precisa fazer isso? Você sabe que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Basta Jesus preparar isso ahipsa. Não, não, não. A gente tem que fazer isso ao Fim... Ok. Por que você sabe que nossa mãe está fazendo essertir, Não, não é? Não, não é? Ok, ok. Eu vou levar essa urgência. Eu vou levar essa urgência. Não é? Maima? Hello? Maima, você está aqui? Você está aqui? Uau Assalamualaikum Uau, Malia, para o Senhor, e vamos? Um hum Mano, estela? Mano, não acho que é RQ. Mano, estou aqui com isso. Mano é RQ. Bem, está aqui, está aqui. E passa, não? Amém. Bom, tá, d'accord. Sim, Balde, tu termines dananão, como tu... Uau! Claro que não tem um crime, entiado que há um batalho que se reporte de força com carrosseiro, e já que tem imácil que você escreve. Você conhece eleitoral, e não dá um braço de força. Você pode ter uma negociação que tem um report de força, que não tem um vergonho. OK. 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 Não há nada de vergonha. Ok. Que é o relâmpamento de gênergo, não é o problema. Nós somos, nós somos, nós somos. Ok. 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 O Sénégal, não é nada mais que... Nós temos neste país um regime dirigido por um dictador que elekal Aóel que está na cidade de rebels, que é 15 anos com seus reggimos divinados. Então, seu reino é tachado de sang Porque, simplesmente, você pode compter Então, 54 Olha, como é que eu calculo? 54 assassinatos, de jovens De jovens manifestantes, de patriota Que querem defender seus interesses Que se bat para liberar o país Então, que querem aspirar à soberanidade E dizer não à l'envahisseur, que é a França Que está tentando de dicter sua lei Tudo simplesmente para uma jeunesse consciente Uma jeunesse que aspire à ir de l'avant A toujours devant lui un líder Le líder charismatique de l'opposition Qui s'appelle le président Ousmane Sanko Qui a prouvé, donc, le plan national et international C'est un vrai panafricaniste Alors, qui est porteur d'un projet Avec son parti PASTEF Donc, un parti panafricain Qui, avec, à l'espace de huit ans de règne Est devenu, donc, le parti numéro un Et le leader charismatique de l'opposition Bon, mais il s'est trouvé que Nous avons un dictateur, Macky Sall Qui, lui, choisit ses candidats Alors, si jamais il sait que Ce candidat va lui poser des problèmes Alors, il faut utiliser, instrumentaliser la justice Pour l'écarter C'est ce qu'il en a fait avec Karim Ouad L'accusé de détournement des déniés publics Après la chute du régime de Pérez Son père qui était, à l'époque, président de la République Après sa chute, donc, battue par Louis Macky Sall Qui avait combattu, donc, qui était contre le troisième mandat Et aujourd'hui, Macky Sall a tué les Sénégalais Pour rester au pouvoir pour un troisième mandat C'est ça le problème au Sénégal Donc, le combat que nous sommes en train de mener Après avoir éliminé, malhonnêtement, donc, Karim Ouad Il a su éliminer Khalifa Sall Alors, donc, troisième opposant à vouloir éliminer C'est le président Ousmane Sanko Et en l'accusant de viol, complot Drainer le pays pendant deux ans, quelques mois Dans une mensonge Donc, un complot mensongère Et arrivé à la fin Donc, à l'approche des investissures Alors, la justice a tranché Et a blanchi Ousmane Sanko Qui a été accusé de viol Et d'assassinat avec main armée Donc, tout ça Toutes ces accusations sont balayées à la touche Mais, pour l'empêcher de devenir candidat toujours Ils lui ont condamné deux ans fermes Avec pour corruption de la jeunesse Mais c'est de la merde Oui, je ne vois pas quel jeune Aujourd'hui, dans ce XXIe siècle Le réveil de l'Afrique Un jeune Un jeune Corrompu Corrompu pour Quelqu'un qui s'élève Qui se bat pour ses droits On dit qu'il a été corrompu par un leader C'est de l'insulte Voilà Le Sénégal La justice Donc, de la famille Faisal Donc, pas une justice républicaine Parce que Maxal en venant Il a trouvé une justice républicaine Qu'il a su transformer en une justice De la dynastie Faisal Parce que lui Il s'est prénom Nom de famille C'est Sal Sa femme Nom de famille C'est Fai Donc, c'est tout de suite La dynastie Faisal Voilà Donc, c'est une justice De la dynastie Faisal Alors En 12 ans Maxal a détruit La justice sénégalaise En 12 ans Maxal a détruit La police républicaine Transformée en une police Faisal Dynastie Faisal La gendarmerie républicaine A une gendarmerie De la dynastie Faisal Donc, ils sont tous Instrumentalisés Uniquement pour éliminer Le candidat de l'opposition En l'occurrence Le président Ousmane Sokho Président du parti De Pastel Voilà aujourd'hui Où en ont Des juges Le juge Élagie Issa Gyaï Qui a rendu le verdict A brûlé le pays Après la verdict Après leur verdict là Alors donc Le chaos Tout de suite A sonné Alors Ces africains Pan-africanistes C'est cette injustice Que les jeunes Conscient de leur avenir Les jeunes Qui veulent aller de l'avant Les jeunes Qui aspirent A ce que Le pays Puisse devenir Un pays souverain Que le Sénégal Puisse prendre Son destin En main Ce sont ces jeunes là Qui se sont levés Pour dire non A l'injustice Trop c'est trop Il faut arrêter Et dégager Maxal du régime Ils veulent pas Nous n'accepterons pas Que Maxal soit candidat Parce que tout simplement La constitution L'interdit Alors Pour pouvoir maintenant Faire peur Aux Sénégalais Maxal a détourné Les 45 milliards Qu'il est allé Payer des armes En Russie Et en Israël Pour venir tuer Les Sénégalais Avec ses milices Ses nervires Qui aujourd'hui Fugit en main Accompagné Encadré Par la police Faïsale Tire sur des jeunes Sénégalais Comme des lapins Alors Le bilan D'assassinat Se lève à 54 Tuer Pour tout simplement Écarter un candidat A la course A la présidentielle Mais imposer Un troisième mandat illégal Voici Aujourd'hui Ce qui a provoqué Le feu au Sénégal Pour cette semaine là Et la résistance continue Et nous allons continuer A nous battre Parce que tout simplement Nous n'accepterons pas Que des arrivistes Comme Maxal Nous n'accepterons pas Que des accidentés De l'histoire politique Puissent venir Imposer Donc Leur façon de faire En 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 s'alignant avec La France Qui est derrière Dans tout Cette mascarade là Pour pouvoir Nous imposer Un valet de la France Un préfet de la France Comme Maxal Afin de pouvoir Permettre à la France De mettre Ses mains Dans nos ressources Le Sénégal Le Sénégal est hyper riche Mais le Sénégal est trop pauvre La précarité de la pauvreté A vraiment dominer Les jeunes Ces jeunes sont dynamiques Intelligents Voilà ces Africains Ce qui se passe au Sénégal Alors Nous avons pensé Nous battre Pour libérer notre pays Parce que tout simplement Avec un projet Porté par Le président Ousmane Sonko Un projet Qui fait peur A l'Occident Qui fait peur A l'envoye Qui fait peur A la France Mais Un projet Qui s'attaque Au système Et c'est ça Que nous Nous voulons Nous voulons C'est ce que nous voulons Combattre Voilà C'est ce que nous voulons Combattre Et vous avez vu Ce qui s'est passé J'utilise Les pick-up Des véhicules De l'UNICEF Offertes par l'UNICEF Pour transporter Leur nervis Pour transporter Les milices Encadrés Appuyés Par la police Sénégalaise Qui est devenue Une police faciale Pour tuer Les Sénégalais En fin de Satisfaire Le dictateur Makissal Alors Ça ne passera pas Le combat Nous allons Continuer A nous battre Parce que Pourquoi ? Parce que Makissal N'a pas le droit De briguer Un troisième mandat Deuxièmement Toutes nos ressources Sont lapidées Les ressources Sont vandalisées Le foncier Est vandalisé Le pays Est mis A genoux Ils sont devenus Tous Des milliardaires Ils se sont Enrichis Sur le dos Des Sénégalais Et pourtant En 2000 Makissal Était dans L'impossibilité Dans l'incapacité De payer Un appartement De 50 000 Il peinait A le payer Aujourd'hui Il est devenu Le plus riche Du régime Sa femme Qui était Pauvre Est devenue Sassise Sur Une richesse De 800 milliards Ils ont Puyé L'économie De ce pays Mais son beau frère Est devenu Aussi Milliardaire Bref Tous ceux Qui s'accompagnent Avec Makissal Sont devenus Milliardaires Ce régime là Tant que tu es Avec le régime Même si tu fais Des forfaitures Donc Tu n'es pas inquiété Mais si tu n'es pas De l'autre côté Tu es de l'autre côté Et que tu n'es pas D'accord avec la politique De Makissal Tout ce que tu es Arrêté Il y a 700 Personnes Des détenus politiques En prison Chaque jour Que Dieu fait Makissal et son régime Persécutent le peuple Sénégalais Ils arrêtent Les Sénégalais Arbitrairement Ils les auditionnent Arbitrairement Ils les mettent En garde à vue Arbitrairement Ils sont déférés Arbitrairement Ils sont Condés à juger Arbitrairement Condamnés Arbitrairement Emprisonnés Arbitrairement Et torturés Dans les prisons Actuellement L'information Qui vient de tomber Même dans les prisons Ils continuent À assassiner Les jeunes Ça il faut Que le comprendre C'est pour cela Je ne sais pas Qu'est-ce que Les droits de l'homme Attends Il y a l'humain Laïve On tue au Sénégal Ce régime assassine Voilà un peu Dans le contexte Où nous sommes Maintenant Ce dossier de complot Monté Par la femme La première dame Mme Faisal Et Makisal Antoine Diom est dedans Jordiagne est dedans L'avocat Gabi est dedans Mbaï est dedans Alors pour aller utiliser Une gasse Nommée Adi Saab Pour accuser Tout simplement De viols Et menaces d'armes Ok Aux leaders de l'opposition Qui drainent du foule Du monde En l'occurrence Le président Ousmane Sonko Tout simplement Pour l'écarter des élections Parce que Makisal En a fait Avec Karimouad Ça a passé Il en a fait Avec Khalifa Sal Ça a passé Mais cette fois-ci Ça ne passera pas Parce que la vérité A triomphé Ousmane Sonko N'a été jamais condamné Pour viol Il n'a jamais été condamné Par la justice Faisal Pour menace De mort avec arme Donc il a été Tout simplement Condamné Pour corruption De jeunesse Et dans Dans le contexte La chambre De criminels Où ils ont accusé Cette accusation Ce n'est pas normal Ce n'est pas dans Cette chambre-là Qui devait Qui devait le juger Pourquoi corruption Et il n'y a pas De corruption Parce que S'il s'agit de Agisar Elle dépasse Elle dépasse Presque les 22 ans Il y a d'autres Qui me disent Qu'elle a 28 ans Donc elle n'est pas Elle n'est pas jeune Si c'est corruption De la jeunesse C'est quelle jeunesse Ce n'est pas cette jeunesse Sénégalaise-là Qui veut réussir Qui veut se développer Prendre des pirogues De fortune Pour braver L'océan Atlantique Certaines meurent Dans l'eau Certaines ont réussi A traverser l'océan Mais dans le désert En Libye Ils sont retenus Prisonniers Torturés Vendus comme des esclaves Ces jeunes Sénégalais A la recherche D'une avenir Meilleur Certaines ont réussi A traverser Les océans Libyens Pour atterrir En Italie Ils sont retenus Dans des camps De concentration Alors Voilà la venue De cette jeunesse-là Donc Au vu de tout ça Donc Il y a une révolution Qui est là Nous allons continuer A mener le combat Et dans ce combat Et dans ce combat Nous avons besoin D'appui Des pays Frères d'Afrique Les panafricanistes Alors Voilà la situation Au Sénégal Parce que souvent On nous impose On nous indexe On nous accuse De parler dans nos dialectes C'est-à-dire Wolof Mandin Diola Et que l'international Vaut en découvrir Vaut savoir Ce qui se passe Aujourd'hui Nous avons un régime Criminel Qui tue Qui assassine Qui détourne L'argent du contribuable Sénégalais Qui manipule la justice Qui manipule la police Qui manipule la gendarmerie Et qui a des milices Avec lui A détourner 45 milliards L'argent du contribuable Sénégalais Pour aller A c'était déjà Nous avons le document Ici Nous allons tout de suite Vous présenter Le dossier là Donc Le dossier De Vous allez comprendre Le dossier C'est une version française Mais nous allons Vous le Quand même Vous présenter Le document Le vidéo Pour que vous puissiez Comprendre Que Ce qui se passe Au Sénégal C'est grave Écoutons Donc Ce qui se passe Au Sénégal Les gars A l'endroit De la communauté Internationale Nous avons entendu Le ministre De l'Intérieur Sénégalais Antoine Diome Dire qu'il y a Des forces écultes Nous avons Évidemment Entendu Certaines autorités De la police Nationale sénégalaise Dire Qu'il y avait Des étrangers Qui possédaient Des armes Que même La police Ne possède pas Nous avons considéré Que ce qu'ils ont dit Au regard des images Que nous avons tous Vues A travers les réseaux sociaux Que ce qu'il a dit Ou bien Ce que ces autorités Ont dit C'est faux Et que c'est des mensonges Mais nous n'allons pas Nous limiter seulement A vous dire Que ce qu'ils ont dit C'est faux Car ce qu'ils ont Des armes Automatiques Et que nous avons vu Ce sont non seulement Des Sénégalais Mais ce sont Les nervis à eux Et nous allons Même vous dire La provenance De ces armes Ce que vous êtes En train de voir Dans votre écran Est une facture D'achat D'armes De l'état du Sénégal Nous allons vous revenir C'est cette facture D'achat D'après du 30 septembre 2002 A Saint-Pétersbourg En Russie Vous avez vu Ce qui est écrit Dans ce document là Ce document Doit être envoyé Pour MBD Qui se trouve Au bord Tout le monde De Dakar Nous allons vous montrer Ce qu'ils ont acheté Comme étant des munitions Même si le document Est en anglais Facilement Vous allez voir Ce que vous êtes Panté de voir Comme ça Consigné Vous voyez Presidency of the Republic Of Sénégal Avenue Léoposéda Senghor 0526 Dakar Sénégal Notify adresse L'adresse De livraison Et le palais présidentiel De la République Sénégal Avenue Léoposéda Senghor 0526 Dakar Sénégal Maintenant La grande question Est Qu'est-ce qui a été Ingeti A Saint-Pétersbourg Et qui a été Acheminé Au port Autonome de Dakar Et livré Au palais présidentiel De quoi il s'agit D'après le document Toujours Que vous êtes en train De voir Le 30 septembre 2022 L'état du Sénégal En tout cas Le palais présidentiel A fait convoyer À travers l'IPSA Des conteneurs De 27 palettes De 22 palettes Pour construire En tout 100 palettes De munitions de chasse Et de munitions de pistolets La grande question Les armes que nous avons vues Chez les nervis De ce régime là C'était des armes Automatiques Des armes de chasse Et des armes De pistolets Destinés au palais présidentiel Le 30 septembre 2022 Est-ce que le palais présidentiel A vocation A acheter des armes Ça tout le monde sait Que le palais présidentiel N'a pas cette vocation là Et pourtant Nous avons vu Comme vous le voyez Vous tous Ces documents là Qui démontrent en compte Une fois de plus La révision des douanes de Dakar Sachez les douanes Sachez les douanes Sachez le transit De transport S'achez également Le rade public Du Sénégal Avec la direction générale Des douanes Tout cela Encore une fois de plus Montre que Des achats De munitions Ont été faits Par le palais présidentiel C'est ça qui interpelle Comment peut-on acheter Des munitions Qui viennent du Sénégal Et qu'on nous dit Que le destinataire C'est le palais présidentiel C'est à dire Vingt jours après Le conteneur est arrivé Avec ses palais Remplis de munitions D.P.Walt A joué également Sur le ronde Parce que C'est D.P.Walt Qui a servi À travers l'Itsa Vous avez vu les transferts Ce transfert là A été fait à telle date C'était Le 24 octobre 2012 C'est à dire Quatre jours Après l'arrivée Du conteneur Vous avez vu Également ici On nous dit Que ce sont des cartouches Vous voyez Cartouches De 24 octobre Donc ils ont au moins Amené Cinq conteneurs Dont les quatre Mesures 21,460 tonnes Et le 28,241 tonnes Ça Nous l'avons vu Ça s'est fait À travers Polytrans Qui a assuré Le transport Et D.P.Walt Naturellement A assuré Le déchargement Avec le transit Et l'assistance Vous avez à travers Ce document Toujours La liste Des camions Qui ont transporté Le conteneur Du port Autonome de Dakar Vers notre destination À travers Les camions de Polytrans Vous avez vu Les numéros de camions Les transferts à la base de la société générale Foi também o transportamento, também o transportamento. Não são os transportamentos de dinheiro. São os transportamentos de serviços vendidos, a partir do Porto-Rombo-Jacar até o Convoyage. Também, feito por BBC Consulting Services, vocês viram tudo isso através do Duvo. Então, o que quer dizer? Que as armas que vocês estão vendo no Sénégal, de uma comunidade internacional, o que a gente disse, o que a polícia disse, o que Antoine disse, são mentes. Se tiver munições, se tiver armes que estão vendidas ao Sénégal, é entrar no Sénégal a partir do 20 octubre de 2020, e foi enviado desde o Sénégal, desde o Sénégal. Destination à lei presidência da República do Sénégal. Então, a lei presidência da República do Sénégal. Então, a lei presidência não tem a vontade de acheter as armas. Como podemos explicar esses achamas? Nós consideramos, na direção, que os que se encontram hoje, no Sénégal, habitam em Londres, com armas, que podem destruir milhões de Sénégalais, que podem destruir milhões de Sénégalais. Essas armas foram enviadas ao Sénégal pelo Palais presidência da República do Sénégal. vista da República da República do Sénégalais evora sombra da República do Sénégalais. naquele filho que ele teve um outro forte que outros Islandais trazendo o controle da República do Sénégalais, hav过 da República do Sénégalais. que é oório palestraje da República do Sénégalais. Até detalhe, temos informações gasta da República do Sénégalais, eis o时候 22, 2022. O Sénégal brasileiro não se apetece o primeiro centro de est�� . O país brasileiro n'estutido de 37 anos. A final, nós cumprimos isso às milhares da década. Não misture o da década, não se apetece o ano da década. Mas nós estamos falando aqui para o presidente de Estes brasileiros, em membro, presidente da República do Sénégal. Então, vamos lá. como se dizem que o povo caiu na palavra. O que é que você está aqui? Como você está aqui? Eles não usam as munições. Eles não usam as paletas de Nile. Eles não usam as paletas. Os nossos companheiros saventes. Os senadores estão fazendo uma exoneração. Eles falam que o Israel não conseguiu fazer isso. Eles não estão fazendo o presidencial do Sénador. As questões de presidenciales, se torna o munições, Vamos ver. e todo mundo. A gente vai fazer isso. No Sénégal, as empresas que não têm desplanteções de serviços, não podem ser atrasados por isso. A gente vai fazer a empresa geral, o 24 de setembro. A gente vai fazer o ano 20 de setembro. A gente vai fazer isso. Porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Nós moramos, e a gente ainda não está falando sobre isso como nossos filhos, os filhos que estão se preparados e conhecê-los de Mali, que isso está bom e tudo isso é muito importante, sendo que eles vão fazer as armas visíveis novos que estão nos filhos. E nós temos que entender que eles estão fazendo isso. Porque essa é a minha mulher, se você poder ver em um homem de espírito, você tem que me deslace-se que se dizer. Como você quer dizer, todos os filhos de paz estão aqui. Então, nós vamos dizer que eles estão fazendo isso. Então, eu acredito que a causa está entendida, eu acredito que a causa está entendida, então, é isso o problema? Então, eu te signale que havia uma organização de jornalistas independentes, baseada na França, que fez uma enquete sobre um montante global que tornou a cerca de 45 milhões, que fazia o objeto de achar de armas. Então, o documento foi lançado e que fez um brilho, mas não tão, porque, você sabe, no Sénégal, há de jornalistas corrompidos. Foi como a mesma coisa, quando Franck Timis e o irmão do presidente da República, Alucrán, Alucrán, a vendu nosso pétrole a esse delincante de Franck Timis. Então, os jornalistas foram fechando os olhos, eles não queriam falar, mas tem que o CNN falar para que isso seja uma bomba no Sénégal. É a mesma coisa, então, eles foram fechando os olhos sobre esse trafic de armas, então, de banditismo, de neta-banditismo. Então, eles foram fechando os jornalistas independentes, para que, agora, eles possam falar, porque eles não têm de solução. Então, vocês têm de solução. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL L'argent qu'ils vous donnent Vous avez vendu votre âme A Makissal A Farbongom Et à Amodoubar Vous les avez vendu votre âme D'abord Je vais te dire Je veux que les Sénégales saches Est-ce que tu sais que Makissal L'élève de l'État Qu'il donne les armes là Tu crois que Makissal Il va les laisser après vivants Pour que demain eux ils vont juger Là ils ont tué les gens Là ils ont enterré les gens Est-ce que Makissal va les laisser vivants ? Donc c'est un charnière quoi ? Mais c'est tout Leur charnière Mais Makissal Quand il va terminer avec eux Dans leur mission Il va les exécuter Surtout ces nerfs là Ils ont commencé à les exécuter Il va les abandonner Ou bien il va commencer à les tuer A dire que c'est l'opposition qui les tue C'est comme ça qu'il va faire Il va les éliminer Parce que c'est des gens Qu'on a armés Pour commettre des crimes Et que demain si l'État change Makissal n'est plus là Même s'il a pris la fuite On le poursuit sur le plan international Mais ces gens là vont témoigner De l'argent qu'on les a donné Des armes Des gens qu'ils ont tués Actuellement au Sénégal vous vous dites Il y a 16 morts Depuis les 3 jours là Mais il n'y a pas Il n'y a pas de 16 morts mais d'abord D'abord il n'y a pas de 16 morts Il y a combien de disparus Putain Combien de personnes sont disparues ? Et moi j'ai eu l'information qu'on tue dans les prisons là Je te dis Il tue et il lance dans la merde Putain Le monsieur Le monsieur Le monsieur Baba Baba Kana M.L. Life là Oui Lui il a été tué et lancé Et la merde l'a rejeté Oui le rappeur Baba Kana Oui Et ça souvent les vidéos drainées Drainées par terre par les forces de l'ordre D'abord Laisse-moi terminer Je vais te dire l'histoire de ces jeunes Et qu'est-ce que Makita a fait ? Et par Bongo ils sont partis Corrompre son grand-frère Ah oui Son grand-frère qui est sorti parler là Oui Ils l'ont corrompu Il n'a pas dit la vérité Parce qu'il dit On a dit que le jeune a été rejeté par la mère Et il était sur la plage Il a dit non Nous on l'a trouvé à la mort Non il ne sait pas Mais le problème c'est que Cantiment Cantiment Dieu est toujours À côté Des véridiques Le monsieur l'a dit Je trouvais mon frère Il dit Est-ce qu'on l'a torturé ? Il est blessé ? Il dit on n'a pas regardé On a vu sa tête seulement et son visage Mais il était rempli de sable Mais le sable ça vient tout de la mer ou de la mort ? Lui il s'est démentu Il s'est démentu lui-même Non 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 D'abord je t'envoie ce que son grand-frère a dit Et puis il dit Donc on doit savoir que c'est comme ça Nous maintenant on veut l'enterrer Ils n'ont qu'à nous le donner Mais écoutez Même actuellement le Sénégalais est arrivé à Tu peux même tuer ton frère Et tu prends l'argent pour couvrir le meurtrier On est arrivé à ce cadre là au Sénégal Et ça c'est très grave Un état corrompu Un état menteur Moi je me demande Est-ce que le commissaire de police qui est sorti hier Lorsqu'il est rentré chez lui Est-ce que sa femme a accepté de coucher avec lui ? Parce qu'il a fait un mensonge Comment dire ? C'est un mensonge flagrant devant tout le monde Tu prends des images de ces nervis Et tu dis que c'est pour l'opposition Alors qu'il y a un film complet avec ces nervis là Qui tire chez les gens Mais non mais Je me demande Le commissaire qui parlait hier Vraiment Sénégal Il les a amenés dans une situation Où ils n'ont plus de dignité Ils n'ont plus d'honneur C'est des animaux C'est des animaux C'est des animaux Ce ne sont pas des cadres ça C'est des animaux C'est des animaux Si Barthélémy Diaz part jusqu'à vend sa dignité Barthélémy Diaz qu'on connaissait S'il vend sa dignité et son honneur C'est parce que Makissar sait qu'il a affaire à des animaux Il n'a pas affaire à des personnes Et il faut que les gens arrêtent Makissar continue à arrêter les gens A tuer les gens Et vous vous appelez à une marche pacifique Mais quelle pacifique ? Mais vous insultez même les morts là Les jeunes qui sont morts là Vous les insultez C'est insulter la maman de nos jeunes Qui sont tombés sur le champ de bataille Mais vraiment Comment vous parlez du truc ? Et puis Les plus grands corromptus Les plus grands corromptus Certains marabouts Certains juges Certains avocats Certains journalistes Quand il parle il dit On demande la paix Dans le pays Toute personne qui dit On demande la paix Dans un pays Il faut savoir que Tu es un hypocrite Parce que vous connaissez Où se trouve la paix On ne va pas demander quelque chose On sait Tu sais que Tu sais que Ta télévision est dans ta salle D'abord Tu ne vas pas demander Où est ma télé Oui Mais il faut qu'il arrive Cette hypocrisie là Mais le monsieur est tu Et vous continuez D'ailleurs Vous avez dit Vous allez gérer avec lui Qu'est-ce qu'elle avait ? Elle a appris Elle a appris La journaliste La hier Elle a appris Elle a appris Elle a appris por quê por quê? Melhor ele disse que ele ia arrumar para insurrecção Uma mulher, um jornada. Uma mulher que pegou na insurrecção e disserade que cirem o que eles fizeram? Bem, eleva, eleva a guardado. Quando eles falaram agora? Os jornada não falaram. Esse senhor, o senhor sabe a terror, mas sabe que a terror que sabe Makistan, é o que a chama de terror da peça, é a terror da peça que ele está fazendo, ele tem a peça e ele é a tentado de saber como ele vai sair, como ele vai sair, porque ele sabe que ele que se faça, se acima ele a sequestrado Osemane Sonko, n jabá, mas ele é sequestrado porque ele não pode ser difícil. Ele também está sequestrado, ele não sai da jornada? Ele tem partido em porto em ponteo em ponteo ele é sequestrado. Ele é partido em ponteo em ponteo. Sim. Mas, mas, os Sénégalais, hoje, eles não vão dormir, eles vão sair todos e ir para entrar no palácio. Porque eles não têm mais não tem mais. Tem problema na armada, é preciso reformar nossa armada, porque é uma armada de porritoria. Não, 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 não tem uma armada, eu te digo. Com a vídeo que eu vi, que tu mostras, eles não têm mais uma armada. Como você pode pagar? Como você pode pagar? Eles vão entrar no ministro da Defensa. Meu Deus. Não, eu digo que como eles vão entrar, então que o ministro da Defensa e o chef-estat-major, o Supremo dos Armada, não estão no momento de que eles vão entrar no país? Mas isso é grave, não? São os políticos que fazem entrar as armas. Mesmo a droga, eles são eles. A droga, eles são eles, os barons da droga. Não esqueça que... ... ... ... ... ... ... ... Os Sénégalais devem se reunir primeiro. Hoje, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te derrubar. Mas isso vai te derrubar depois. Porque você não será testado desse massacre que ele te recomendou fazer. Ele não quer que você esteja aqui atrás para testar. Ele vai te derrubar. Então, prepare-se. Ok. Eu tenho um outro mensagem para passar aos Sénégalais. É preciso saber que, atualmente, o Sénégal está em uma situação que não é mais um problema de Ousmane Sonco e de Macky Sall. É um problema do Estado do Sénégal, contra o próprio Sénégal. Isso é bem. O problema é mais forte do Ousmane Sonco agora. É entre o próprio Sénégalais e o Macky Sall. E eu, eu dou as estratégias para os jovens para resistir. É preciso resistir. E como é resistir? É preciso resistir para o que nós chamamos... Bom, você conhece que você é militação, é o que nós chamamos de guerra urbana. É preciso justamente a guerra urbana do Sénégal. É o que nós chamamos de guerra urbana do Sénégal? Para os jovens que me dizem. Para os jovens que me dizem. É a guerra urbana, não chegar em contacto com os policiais. Você irá regrouper. Você irá visar ao chão. Você irá visar total. Você irá preparar. e, de repente, eles brulem e vocês disparaçam. Est-ce que vocês me fazem bem entender primeiro? Você brule e você parta. Não precisa ir em contacto com os policiais. É preciso fazer a noite. Precisa um cibre no matin, falem entre vocês, na noite, 2, 3 e do dia, e, de repente, se derrubar, ou seja, em um immeuble que se pertence à um membro de Estado. Você vai fazer isso. E você vai fazer isso. Isso, você faz três dias. E no quattro dia, você sai agora, é um corre-a-corred com as policiais, como você fez a primeira vez. Então, três dias de guerrilha, três dias de guerrilha, um dia de face à face, que se derrubar com os fortes lourdes. E é assim que o Maxal vai sair do poder. É a única solução. É a única solução. É a única solução. Então, eu te agradeço. Muito obrigado. Então, eu acho que nossos amigos estão servidos. E agora, nós vamos nos apresentar sobre a língua de Molière, falar em francês, e depois voltar em Wolof, transitar em Mandan e em Diola. E bem, voilà. Muito obrigado. Então, eu acho que vocês conhecem. Então, vocês conhecem. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Maki Sal, ela é criou. Eu falo aqui. Eu falo aqui. Eu falo aqui. E aí, eu falo aqui. Eu falo aqui. E falo aqui. Eu falo aqui, o que é a policiais é feminista é como procuradores o que é o que é o dia a conferência de points de presença está no lugar no lugar de pressão é na hora o que é 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 é é é é o que é é é Então, isso é o que os senegalais não conseguem. Então, todos os que não saibam, vocês não saibam, vocês já são muito grande. As crianças, eles não dão o conhecimento que o Senegal, porque eles não dão os quebrou. Eles não dão ora, mas como o Senegal, mas todos os quebrou. Eles não dão o quebrou todos. Eles não dão o quebrou. Porque eles são fechados por um time de banho no campo. E se torna ela direita, não é o arrajei. Então, nossa defesa é o nosso jovem. Nós somos cobrados, os jovens da igreja, os jovens da igreja. Então, o combate vai continuar. Não devemos arrumar as cidades e preparar o nosso combate, para desclenchar a segunda parte, para ir para. Muitas pessoas sabem que são pacifistas, porque eles são pacifistas. Eles são pacifistas, como o Amaro dizia, Adamo. E aí, Damo, Damo. Desculpa! Da época do seu ídolo. Mas sei que estou falando... um pequeno como no paciente. Um pequeno... Um pequeno que ela mantém como um grande clearly. Uma pequeno como um pequeno. Um pequeno. Um pequeno Damo. Esse é o que você conhece o Sénégal. E o jornalista do Tec. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?